Apenas 10 minutos pra que isso acalme que o parque seja o meu Agora não adianta você cantar Eu vou sacrificar na jornada Dominando as areias que eu tinha em terra Terminou-se a cocodá e ovo mister céu Eu nunca irei parar até ter o que quer Todos virão sucumbir ao rito de céu Eu nunca irei parar até ter o que quer